Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos para o que possivelmente é o último episódio aqui da nossa campanha. A primeira coisa é mostrar para vocês o seguinte. Nesse momento, o Estado dos Papais está em primeiro lugar, maior potência mundial na frente até dos chineses. Nós temos mais ou menos metade do desenvolvimento total que os chineses têm. Nós só estamos ganhando porque os chineses têm duas tecnologias atrás. Então tem isso. Vamos declarar nossa guerra, galera? Nosso objetivo vai ser pegar a Genoa, definitivamente vai ser. A Áustria vai entrar na guerra do lado errado, tudo bem? E nós vamos chamar a Francita aqui para a gente. O que? Ela está diplomata. Não, eu trouxe. E sim, você olhou errado. Peraí então. Ei, Áustria, você safou, hein? Você safou. Vamos lá, agora vai. Pronto. Você, você vem, Genoa. O que? Eu não tenho Trusted Power Relation. Oh, Deus. Dá para parar, Genoa? Vai ficar me zoando aí até que hora? Pronto, declara mais que está pouco. Deixa o tic mensal, pronto. Tic mensal ticado. Clica aí. E agora para de inventar, desculpa. Why God, why? Pronto. Deus do céu, para, pô. Está zoando. Eu provavelmente vou precisar dessa aliança com a Inglaterra, então vou clicar ali. E vou clicar aqui também. Nos meus gareões de combate. Ah, isso aqui está interessante. Deixa eu fazer SIG aqui. Você faz... Não, pedreiros. Não, 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 não. Vocês façam SIG aqui. Esse exército, ele tem SIG 2. Esse exército tem SIG 2. Todo mundo tem SIG 2. Você sobe. Você vem para cá. Por que você não subiu? Vou para cá, pô. Porra aí. Vou fazer assim, então. Ok. Isso aqui eu quero clicar. Terminar isso aqui logo para a gente ir para a capital da... desses caras de uma vez por todas. Obviamente, meu comandante de disciplina sumiu agora. Exatamente agora. Ele falou... Falou, Waka! Aquele abraço! Boa sorte! Pegou o cara de Moral of Arms e tal. Whatever. É isso. Roda, roda. Pegando aquilo ali. Eu fiz isso aqui, galera. Justamente para que esses navios saíssem e guerreassem comigo. Eu não gostaria que os navios de transporte ficassem aqui. Não é o ideal. Eu acho que pegou também. Eu vou pegar os navios da astrita aqui. A astrita pega. Você vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Ligo vir para cá, né? Então, pegar essa posição aqui. É uma posição estratégica. A gente faz isso assim. Você tem que ver essa movimentação aqui. Por que... Ah, porque ele está fazendo borda comigo. É por isso. Ok. Capturamos um galeão de combate. Galeão de combate realmente não me interessa. Próximo tique mensal. Quero... Arrumar esse... Ah, faltou você. Sorry. Eu não... Tinha... Tem que pegar a Genova, vai. E você... Bom, a França já está bloqueando lá. Então, está ótimo. Vai pegar a Genova aí. Boa. E é o meu Warwall. Boa. Boa, Bizantino. Boa, boa, boa. Linda. Estão invadindo ali. Tanto faz. Vamos pegar essa capital aqui de uma vez por todas. A Alce está mais perdida que segue em tiroteio, né? Lá para cima da França. Realmente não me importa. É, porque eu vou ter que aguardar. Não dá para fazer esse rolê todo. 5, 1, 4, 19. Então, tem um regimento que pertence aqui. O resto, de fato, é daqui. Ok. Vamos reunir esses caras de uma vez por todas. Poderia cair. Não seria ruim. Não iria reclamar. Bom, não está caindo também porque eu não estou full rifles aqui, né? Falando em full rifles, deixa eu fazer mais dois rifles aqui, pelo menos. Mais dois aí, boa. 57%. Será que caiu ou não? Vai cair ou não vai? Caiu. Ok. Você venha para cá agora, para a Viena. Você venha para cá. A gente vai fazer um Carper de Seja nessa região aqui. Eu não estou nem aí com isso aqui. Pronto. Isso aqui é floresta, beleza. Vamos pegar a Viena. Viena também. Eu vou fazer um clique. Aparentemente, Viena precisa de mais canhões. Então, vamos levar os canhões para lá. Neste momento, eu tenho... Não, Viena está com bônus máximo. Não, não, não. Estou fazendo zoeira, pô. Está com bônus máximo. Não sei exatamente porquê, mas está. Não vou reclamar. Eu olho nessa zoeira aqui. Não entendo exatamente o que eles estão fazendo, mas tudo bem. Por algum motivo, eu estou sofrendo um atrito desnecessário aqui. E meu tempo de Seed aqui está, tipo, infinito. Tá, você volta para cá. Vou reunir todo o meu exército e começar a combater os austrínicos aqui. Ganhar... Ganhar... War Score, assim. É, eles não estão me dando oportunidade aqui, na verdade. Isso aqui é montanha, certo? Não. Floresta. Floresta. Pântano. Os lugares péssimos para brigar. Poderia vir fazer SIG aqui na Hungria. Esperar um pouquinho. Isso aqui seria um combate bem ruim. Agora ali já fica bom. Esse combate aqui é bom. Essa voz deu sopa aqui. Se esse cara vier para cá, também é um bom combate para mim. Forrando um pouquinho de Manpower, mas whatever. Hum... Ok. Todo mundo se reúna ali, por favor. O que os caras estão fazendo? Tá, isso aqui vai acabar eventualmente. Por algum motivo eu não estou bloqueando aquilo ali, que não faz sentido nenhum. O que for vai vir para cá bloquear isso aqui? Isso aqui está pego. Próximo objetivo é Torino. Talvez eu devesse vir fazer SIG na Áustria. Nessas regiões aqui. Ou talvez aqui mesmo. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para aquilo ali, vai ser ruim. Vem para Torino. É muito dinheiro, né, galera? Olha o dinheiro. Tá. O que eu vou fazer aqui, galera? Olha só. Deixa eu ficar com 10 aqui. Você vá para cá. Esse cara, esse cara, esse cara e esses caras venham para cá. Vou pegar aquela capital. E aqui eu vou colocar esse líder. Pronto, é isso. Avios capturados. Legal. Vou pegar esse cara aqui e proteger o comércio em Veneza. Agora é muito. Está bloqueando isso aqui? Está de boa. Preciso fazer essa SIG. SIG de feita. Provavelmente, se eu pedir isso aqui desse cara, ele já entrega, certo? Não. Qualizão. Super controlada. Ah, tá. Mas ele não entrega ainda. Eu tenho que... What? Por que Castelo entrou na guerra? What? Uau, Castelo entrou na guerra. Obelige, né? Bom, talvez a gente tenha que salvar a França. Estava de boa aqui na guerra, mas não. A gente não está tão de boa se não. Tem que dar um gás nela. Até Palatinês está aqui no meio. What the fuck? Pronto. Vou fazer um Carpet Seed aqui rapidinho na Hungria. Quem sabe esses caras se entrega aqui. A Áustria está longe de querer se entregar. Eu queria gastar esses cliques aqui, mas eu não estou muito afim. Vou colocar você como suporte. Ah, talvez venha ajudar isso aqui. É melhor. A França, por favor, me entregue o controle se possível. Tá, isso aqui já foi. Carpet Seed um pouquinho mais organizado aqui. Precisa vencer essa run aqui. Ok, Zagreve já venho. É pra cá, vai. Precisa naquilo ali de uma vez por todas, se possível. Deixa eu ativar Fort Defensive aqui. Tá caindo. A Áustria fazendo zoeira. Líder militar me deixando. Quem foi? Obviamente você, né? Obviamente o cara que não deveria ter me deixado. Certo? Certo. Ah, eu preciso enrolar outro líder, galera. Deixa eu pegar o nome aqui de vocês. Ok, belo líder gerado aqui, galera. Líder bem decente. Deixa eu clicar aqui que eu não quero vacilar aqui. Agora aqui seria bem ruim de vacilar. Ah, oh no. Fim da Golden Era. Oh no. Fim da Golden Era. Tá bom. É a vida. A capital ali da Hungria, aparentemente, é a capital mais poderosa do universo. Porque ela não cai por nada. Tá fazendo as devidas cígias. Ficar de olho nesses dois lugares aqui. E tentar salvar a França aqui. Se a gente não tirar a Áustria logo da guerra, a França realmente não vai sobreviver. Então tá, vocês, 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 por favor, venham pra cá. Pra gente começar a ganhar território da Áustria aqui. Vamos fazer um Spy Network na Áustria. Pra melhorar meu tempo de Siege Time aqui. Finalmente caiu. Boa. A França pegou por algum motivo. Bom, França, nós. Ah, França, quantos exércitos tem aqui? 7 pontos, qualquer coisa. Vamos pra cá. Aqueles caras ali. Vem comigo, França. Comigo, França. É nóis. É nóis, França. Nunca duvidei da sua capacidade. Só vem. França, tô duvidando da sua capacidade. Tô duvidando, França. Tô duvidando. Ok. Não duvido mais. França. Come on, man. A Tati aqui, França. Ah, não vai vir. Filha da mãe. Conversão feita com sucesso. Mais um coisinho aqui. A gente faz a coisinha. Isso aqui. Quarscore versus Older Religion. Pode ser interessante. Disciplina de mercenário. Um pouquinho melhor nesse momento. Tá precisando dessa disciplina aí. Isso aqui caiu. Legal. E aí? Não ainda? Não ainda. Legal. Não tem nada exatamente que a gente possa fazer. Eu tinha levantado... Eu tô com... Aqui... É, falta... Dois canhões aqui. Por favor, canhões. Venham. Fun Seeds. Ah, o crap. O cara pegou lá. Passou pra Áustria. Passou pra Áustria. Ok. Super design de Subjects. Perfeito. Fala nos dois generais. Vai dar bom. Confia. O que que tá rolando aqui? Por que que você tá me atacando? Pô. Quatro regimentos só. Entendeu? Você perde. Vindo mais atrás, né? Obviamente. Tá vendo mais. 30 de maio. 30 de maio. 29 de maio. Tá. Áustria. Vamos sair da guerra? Deu uma coisa aqui na minha cabeça, Áustria. Eu acho que é uma boa você sair da guerra. Entendeu? Cara, eu não quero perder esse regimento. Mas, sinceramente, não... Uou! O cara veio pra Stack Wipe mesmo. Hum. Very interesting. Ele realmente veio pra Stack Wipe. Maior parte desse exército aqui é de quem? Castela. Não. Tem muito exército da Áustria. Grande maior parte é da Áustria. Tá. Stack Wipe. Iris. Wipe. Iris. Stack Wipezinho maroto. Ali, galera. Infelizmente. Deveria ter prestado atenção nisso. Já foi. Mais cara de volta. A vida. Então, ainda é uma província que não me favorece, né? Batalha. Tô com menos um ali. Demorar 4.8 versus 4.6. Então, definitivamente, não há batalha interessante aquilo ali. Tá. A gente vai perder essa batalha aqui. E provavelmente tomar Stack Wipe. Certo? Dia 10. De alguma forma, sobrevivemos. De alguma forma, não foi Stack Wipe. A França tá passando muito mal ali. E isso aqui não cai, né? É o forte mais infinito do universo. Não é possível, não. Aí tá zoando, pô. Ah, ufa. Porra! Tava zoando, pô. Onde de moral a diferença? 4.7 versus 4.8. Como você consegue ter tanta moral? Ah, você tá com Golden Air ativado. E Militar Drill. E 15% Militar Drill porque você conseguiu, né? Parabéns ao seu nome. Você conseguiu chegar na nossa moral. E você tomou um Stack Wipe. What? Não! Não foge que a raiva aumenta. Ele tá esperando. Provavelmente ele tem exército ao redor pra dar... É, não. Ele realmente era noob, meu. Chief Consolidate. Vamos ver pra cá. Ok, estamos espancando a Áustria agora. Esse cara aqui de volta. Austrita. Fire Network. Ok. Esse aqui não tá legal. Gênero também, de alguma forma, tem 5 regimentos ali. Não, não, não. Os meus exércitos. Seria bem chato. Tô tentando retomar a capital ali, ok. E aqui, não consigo fazer paz ainda. Isso aqui também eu tenho que fazer assim, viu? É aqui que vai rolar live de ACS. Acertou. Acertou, miserável. Inclusive, eu preciso ver seus vídeos, o Voidolino. Ah, você calma, mano. Você já apoiou bastante. Chega. O cara não quer. Aliados na guerra. Current Peace Offer. Pô, paz em branco você quase aceita. A gente quer essa grana aí. É por quê? Não. Na verdade, você... Quanto dessa grana vem pra gente? 900. Não é muito, né? Só pra pensar, não é muito. Eu deveria ter clicado aqui. Por que eu não cliquei? Clica aí, pô. Tem que ajudar a França, né? Porque o negócio tá feio. Onde que tá esse exército? Quase morto. Quase morto. Vou posicionar esse exército aqui. Pra ele ficar perto do meu. Pra gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer. É, França não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, França. 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 Ei, França. Sabia. Obviamente o cara foi, né? Whatever. França não era uma boa ideia, França. 71%. 71% 71% O negócio não cai. Fala sério, né? Aí depois se pergunta. Ah, Waka. Por que você tá perdendo a guerra? 71% E daí 9 regimentos aqui, ó. Vão retomar a Viena em, tipo 3 rounds. Forever. Tanto faz. Não interessa. Não interessa. O cara aqui é bem perigoso fazer esse ex. Bem perigoso. 51 dias. Ok. Pegar e clicar. Talvez essa batalha não seja a ideal. Tem aos tríacos vindo. Travar a movimentação aqui. Travou. Vamos fazer assim. Menos um austríaco. Ok. Eu vou ter que vir liberar a França, né? Isso é um fato. Tá. A gente tá tirando os caras daqui agora. Essa Seed aqui eu gostei. Essa Seed aqui foi bacana. Beleza. Ok. As Branca não funcionam? Funciona, mas não quer isso. Cultivador de Necromancia com Golden Core vai dar bom. Nunca deu errado. Tirou aqui. Ah, você pegou aqui. Boa. Bizantinos, anda comigo aqui. Bizantium, anda comigo. Aqui deixa eu colocar esse líder aqui que não tá colocando nada. Vou pegar aqui a escada, né? Se der. Thank you. Anda comigo aqui. Tá bom. Deveria tá olhando pra cá e não. Pra aquele lugar lá que eu tô clicado. Clica aqui. Álcia. Não ainda. Ok. Cara, eu não sei cadê o exército da alça. Isso me incomoda. 12k ali. Um pouco perdido pra lá e pra cá. Eu consigo fazer cis nesses lugares aqui. 5 canhões, ok. Fica aí. Haja ponto militar nessa guerra. Fazer essas mini cis aqui embaixo. E a gente volta pra cá. Fazer cis naquela... Naquele lugar ali. Ah, eu só tenho que ficar de olho... Bom, a gente salvou o Viena. Você tá vindo pra onde? Pra cá? Sério? Acabou a movimentação? Legal. Ah, vamos conversar nós então. 21% em peste. Não é o ideal. Cardial em algum lugar. Não me interessa muito também. Líder militar me deixou. Provavelmente o cara que tava em batalha. Não, não é. Tá bom. O cara da cis que me deixou. Tá 10 regimentos aqui. Oh, crap. 78%. E, obviamente, não caiu. Vem aqui pra cima e a gente vai recuperando. Devagarzinho. Assim, os territórios que a gente precisa. Álcea. Ok. Mais um tique e ele se entrega. Tá bom. Jamais eu abandonaria minha amiga França. Pronto. Pronto. Ok. O corte caiu. Então, Austrita. Sorry, mas a vida é assim. Tá? Ah, poderia apelhar a sua capital, mas não vou não. Tchau pra você. Eu não lido da guerra não, né? Não. Tchau pra você. Thank you very much. Passar bem. Aquele abraço. Tem muito exército aqui. Agora a gente tem que vir aqui tirar esses malditos ali. Na verdade, você veio pra cá, velho. Pronto. Você me anunciou o tomate como rival? Ai, adora. Inglaterra, tá preparada aí? É nóis, hein? Inglaterra, é nóis. Bem que eu já posso finalizar essa guerra aqui, provavelmente, galera. Não. Por incrível que pareça, ainda não. De alguma forma, ainda não. Oh, God. Não faça isso, galera. Não faça. Não faça. Vocês estão me matando. Faca abandonante. Jamais abandonarei. Até o dia do F, quando o dragão spawnar. Uia! Olha essa guerra aqui acontecendo. Defender against Poland. Eles estão se matando ali. Out to arms. What? Contra a Inglaterra. What? What? Quem é você? Out to arms? Why? Não, cara. Eu tô ficando amigo da Inglaterra. Ah, eu sou defender of the fate. É verdade. Eu sou defender of the fate. Porra. Alguém tem que retomar isso aqui, né? Três meses só. Catolic Countries. Sorry. Não vai rolar. Não vou entrar nessa não. Vou até me tornar defender of the fate de novo, mas não vai rolar. Deixa eu evoluir isso aqui, simplesmente porque sim. Tá. Eu vou precisar de um exército. Um canhões. Deixa eu melhorar isso aqui, galera. Paneco. Vamos lá. De novo, armata de Roma. Arbata de Roma. Vai. Ok. Solucionar esses caras e lá retomar aquilo lá. Porque, né? A zoeira tá grande. Se não me engano, lá é um forte nível 2, certo? Sim, é um forte nível 2. Vou precisar de mais canhões ainda. Ok. Navios, por favor. Cheguem. Vamos, guys. Deixa eu ir retomar aquilo lá, galera. Deixa eu também fazer um spoiler network em castelo aqui. Em vez de aumentar a velocidade que a gente consegue fazer surge neles. Deveria tá bloqueado. É bom. Porque o outro lado lá tá bloqueado. Pronto. Ok. E aí? Ainda não. Bom, também. Por isso a França tá fazendo surge no restante do mundo aí, né? Cara, por que raios de motivo veio só vocês? Pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Não faz isso comigo, não. 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 Muito ponto administrativo. E aí? Vou clicar aqui que daí eu já fico um pouco ponto administrativo. Cara, eu não acredito nessa. Isso. Tomando os pretenders, ok? Tchau, Waka. Foi um adeus. Até mais, senhor Dennis. Obrigado. Obrigado pela participação. Ok, também. Waka, por que você tá clicando tanto? Simplesmente porque dá pra terminar a nossa campanha, né? Mas o líder militar me deixou. Quem foi? Obviamente o cara bom. Um de cis. Pronto. O que é isso? De novo. Vamos lá. Meu cara. Viu? Vamos lá. Ok. Clica aí também. Por quê? Porque sim. Seria maravilhoso isso aqui terminar, né? Mas eu acho que você já se entrega, né? Já. Mas agora eu meio que quero o dinheiro de castela. Simplesmente porque não. O que é que eu tenho que fazer? É, não, 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 não. Vamos terminar isso aqui de uma vez por todas. Tchau. Por um segundo eu achei que eu não tinha pego as províncias que eu precisava. Não garantei, galera. Tá tudo aqui, cara. Sim. Tá tudo aqui. Aparentemente. Ok. Você. Nós precisamos começar a anexar você. E também 30. E também 30. Eu vou ir embora de uma forma. Sei lá. Ah, não por aí, por favor. Pronto. Passei esse caminho. Enquanto isso, eu tô tentando não deixar os bizantinos morrerem aqui. Ah, eu não fiz território. Não. Tô ruim e declaro a guerra. Inglaterra, é nóis. É nóis, não? Tá bom? Daqui a pouco é nóis, talvez. Defeito. Perfeito. Você. Tá. Vem aqui pra Roma. E é nóis. Agora sim, galera. Velocidade 5 aqui. E vamos esperar essas anexações acontecerem. Ok, galera. 87% completo aqui de Milão. Nós já colocamos 367 pontos diplomáticos nele. E agora é hora de começar a anexar trânsito também. Pra que os dois terminem ao mesmo tempo, tá? Vamos deixar isso aqui terminar. Como o Elf tá me chamando pra uma guerra inútil, ok? Vamos aceitar. Porque simplesmente não tem por que eu não aceitar. Vai, deixa a galera aí. Eu vou continuar meu drill aqui. Eu não tô nem aí pra esses caras. Tá ganhando aí. Boa. Deixa meus vassalas fazerem a zoeira que eles querem fazer aí. Boa. Agora que eu reparei que eu tenho um rendimento perdido aqui, né? Deixa eu deletar isso. Vamos lá. 94%. Legal. Eu fiz conta errada, hein? Definitivamente eu fiz conta errada. A gente tá colocando 8 pontos em você. E você? 7 pontos. Ah, mentiram pra mim. Mentiram pra mim. Injusto. Muito bom. Terminar relativamente perto. Ok, mais dois meses aqui já era. Dá de um mês só. Não quero clicar aqui. Não vai demorar demais no outro. Mais um mês, certo? E mais um. Beleza. Ambos vassalos anexados com sucesso. Então agora eu só sobrei com o Bizantino e Bulgária. Tá? Maravilhindo. Provavelmente eu perdi Force Limit com isso, né? De fato eu perdi. Não tem problema. O importante, galera, é... Abraçar a conta... Não, não é. Não é importante. O importante é isso aqui. Why? Não. Eu tenho que estar em paz. Não. Oh, não. Ok, galera. Os otomanos já entenderam quem é que manda. Beleza. Mandei neles aqui. E agora sim, nós vamos clicar e declarar o reino de Deus. Yes. Pum. Reino de Deus. Your transgovernment reform. Oi? Não vou poder mudar para outras reformas? Todos os homens sobre um único Deus. E é isso. Mata. Só isso? Oh, não. Cadê minha bandeirinha? Minha cor é diferente. Não. Tô triste. É só isso mesmo? Não acredito, galera. Why? Eu deveria ter clicado em alguma coisa diferente? Que tristeza. Que tristeza. Tá bom. Somos o reino de Deus agora, galera. É nóis. Não sei se dá para vocês verem, mas está escrito aqui. Kingdom of God. Quem controla a curia? Kingdom of God. E é isso. Galera, eu vou encerrar essa campanha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima campanha de Europinha. Aquele abraço e até mais. Tchau. Tchau.